Não poder até Realizar o sonho Mas, baby Só entre nós Digo não, não Acabou de trilhar Não tem aquele outro Com o teu problema E a carne é fronca E me é homem Mas isso não quer dizer Que me tiras bem pelo corde Mas boa é linda Difícil de resistir Mas ainda 25 vezes Diz que eu ficava uma boa Mas tenho que ser eu só que não te Aproveitar que é hoje É bom dia de só o outro Eu vou ser tímida Já não estou na quarto agora eu estou a avançar A mentir bebo Tenho dinheiro O meu tem-me segredo Ninguém pode saber que é Nenhuma voz Digo um lance Só gosto de falar e nunca poder perder Nenhuma voz Você sabe que é o que tem nem que sou Nenhuma voz Yeah, yeah, yeah Mas você sabe que é o que é o que é o que tem Dout, dout, dout Esquanto na foto, girl Mas não, não Um gajo que a ti também quer aí Não Minha number one Porque a ti também se é tentar E então E baby, vou saber que é o que é o que é Nosso pão Não estás todo na motel Com o que é meu chão de cá, baby No meio Baby, vão saber que não está curto e tem o lasma voz Mas é meio complicado que já não tenho a book Eu tive um montão que pode T não tenho bem a esconder ninguém que wellbeing de saber Nós temos nada de segredo E pena, malta o cala dentro que esco a parede Que vou contar boja amiga não Que vou te ter bom no briga, mangalo Nunca creio fácil chorar E me põe soa feitura e põe que o anjo começa Minha cor, minha cabeça não Vou te ter com o ser Mas agora mostro minha mão Sabe que vou que te minhe sono Não sabe que vou que te minhe sono Mão sabe, sabe que vou que te marco Chegou pra ide-me a boca Mas não, não, nunca escondi saiba E não, nem é nova O que é que também certinho está aí, então E bem-vindo saber que nós temos Só que nós temos que estar na motel Como você vê que só tem que ver que